A gente deseja para a Jogos e a Jogos, a Jogos amizade e fraternidade, campeão, importante. A Jogos, o talento é importante ter esta manhã. A Jogos, a Jogos e 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 a Jogos. Quando eles estão em Tereburua, eles estão trabalhando entre os que estão em Tereburua, o ADT e os que estão em Tereburua. Jogos e Jogos, se tornaram a Jogos e Jogos whos socolos para o Antônio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Como é que eu sou? Eu sou o porto de Bristol, mas, pronto, jogadores no esporte aqui, que eu venho para lá e amanhã. Se lá é pronto, sim, e amanhã é. E amanhã é que eu venho para lá e amanhã. Se lá é pronto, já é batida. Simo realidade, que estamos lá. 1, 2, 3, Bristol! Hoje, em todos os jogos, é o início. É o início, porque é o time para o time de ir lá. Não, 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 não. eu fui a Fíter, meu Deus, me encontrei toda a cidade, né? Eu falei mesmo que eu falei com a Fíterbura e eu entendi o que eu estou com a Fíter. Desculpa, eu Israelites e eles que estão adolescentes que estão, e eu vim à Fíterbura. Então, eu sou uma fã e a Fíter de Filos, e eu também os homen da Filos, e esse fico a gente vai envolver em todos os Timoros. A gente tem cultura para familiarizar isso, para oferecer a Filos, e eu espero que vocês se virem mais. Fis aí, a Filos e Wídeo de Roma e a Vale do Instituto dos Trabalhos do Trabalho, Não, não é? Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL